E durante a comemoração de Réveillon, duas pessoas foram atingidas por um foguete em Governador Celso Ramos E sem conseguir contato com os bombeiros, pelas informações que nós recebemos, as vítimas acabaram socorridas pela Polícia Militar Acompanhe comigo na reportagem de Paulo Miller Mãe e filho estavam na orla da Praia de Palmas em Governador Celso Ramos quando foram atingidos por fogos de artifício Um homem ligou para a Polícia Militar e informou que não conseguia contato com os bombeiros Quando a PM chegou no local, encontrou um aglomerado de pessoas em volta dos dois feridos O Copom também tentou chamar os bombeiros, mas sem sucesso Os policiais que atenderam a ocorrência tentaram mais um contato com os bombeiros ainda na beira da praia Conforme a PM, por causa da dificuldade de sinal de celular, não foi possível completar a ligação Depois dos primeiros atendimentos feitos pelos PMs, as vítimas foram trazidas para a unidade de pronto atendimento em Biguaçu O menino de 7 anos teve ferimentos graves no rosto A mãe dele teve lesões leves na nuca e na perna Os bombeiros de Governador Celso Ramos informaram que não tinham ordem de superiores para comentar o caso A PM não informou se o responsável por soltar os fogos foi identificado No dia 7 de janeiro, uma criança também de 7 anos morreu afogada na Praia das Cordas em Governador Celso Ramos Depois da explosão de um foguete próximo dele do pai O homem que soltou o explosivo chegou a ser preso em flagrante Mas acabou liberado quando o laudo do IML apontou como afogamento a causa da morte